Esse local, pessoal, é rodovia Gastão Dalfarra, próximo ao posto de gasolina, ao lado ali é uma creche, aí é um cruzamento da rodovia Zumbi dos Palmares com a Gastão Dalfarra. Se vocês prestarem atenção, faltam, acho que quatro coqueiros. O que está acontecendo aí? Aí tem uma rotatória e as pessoas, o motivo ainda não sei, eu estou pedindo ajuda para a gente sinalizar esse local, elas têm sofrido acidente nesse local e quebraram, das últimas vezes eram dois coqueiros que já tinham quebrado. Agora, desse final de semana, tem um monitoramento aqui, que é da nossa cidade, que fica ali no COI, e deve ter pego esse acidente. Diz que a pessoa, ela passa, ela tem a colisão com um coqueiro e a hora que ela vai voltar, ela colide com outro coqueiro, então já foram quatro coqueiros quebrados aí. Bom, não tenho notícias se houve vítima, se houve alguma pessoa machucada, mas qual que é a preocupação nossa? A gente sinalizar melhor esse local, de repente trazer uma orientação nesse local, emplacamentos, tudo que nós pudermos fazer para a gente evitar que aconteça o pior. Ainda nesse local, ainda não aconteceu o pior. Então, essa foto ilustra bem que os nossos coqueiros estão indo embora e os acidentes estão acontecendo. Próxima foto, por favor. Isso aqui é o Clube Náutico Alvorada da Barra. Sábado, eu desci lá, passei o dia junto com essa comunidade, foi inaugurado um campo de futebol ali na Orla. Foi inaugurado também uma quadra de vôlei de areia. Foi inaugurado também duas churrasqueiras doadas pela Casa de Construção Padovã, na qual eu faço o meu agradecimento aqui a eles. Plantio de árvores. Então, há passos, né? E agradecer os secretários Rodrigo Taborda, Geraldo Pupo, o secretário de Zeladoria Paulinho, o prefeitão Pardini, o Márcio Dadá, o seu Benedito ali de Vitoriana, que ajuda demais. Teve ali muita coisa boa e isso é todos os finais de semana que acontece. Esse, para quem não conhece, é o Rui, lá do Rio Bonito, né? Ele tem um barco de passeio e, nesse dia, ele foi com aquela... Se eu errar o nome, que vocês me perdoem, o Banana Boat, que fala... Fazer aquele passeio no rio com as pessoas e foi uma tarde maravilhosa. Então, o Rui sempre nos auxiliou ali no Rio Bonito, sempre nos apoiou. Então, Rui, eu falei que ia mostrar a sua foto e disse também que ia fazer um agradecimento especial, porque o Rui, todas as vezes que tinha afogamento no braço do Rio Tietê, ali no Rio Tietê, o Rui era o primeiro que estava nos esperando ali no Rio Bonito e sempre com o barquinho dele pronto, um lanche, um refrigerante para levar a equipe do Corpo de Bombeiros até o local onde teria acontecido. Então, ali teve churrasco, teve muita coisa boa que o pessoal fez. Pessoal, encontrei muita gente de Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré e fica aqui a minha gratidão a todos e a diretoria do Alvorada da Barra. Meu tempo se encerrou, mais uma vez, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe.